Música 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 . . . . . . Apenas o primeiro lugar mas a cabeça acaba e é uma surpresa. A CIDADE NO BRASIL 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 A minha filha não era do tio, mas ela desfiançou tudo na minha filha. A minha filha é meu próprio. Boa! Boa! Surprez! Oh, baby! E aí E aí E aí Ah, mas grande é o cheiro. Queimbo, queimbo. Queimbo. Seu peito, não é justo, não é justo. O que eu estou fazendo dentro de você? Seu peito, o que eu estou fazendo dentro de você? Queimbo! Não me conheço, Denis, não me conheço? Felipe, eu quero contar outra coisa. Seu peito, não me conheço. Seu peito, meu peito, meu filho, eu não quero. Você não me conhece, nunca. Não me conheço nem só. Não me conheço, mas eu não conheço. Eu não vou conseguir mais comida, mas eu não vou conseguir uma comida. Eu não quero problemas! Eu não quero mais problemas. Eu só quero ser feliz. E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, o meu amor é Instância de tecer! Eu gostaria de pegar uma coisa aqui! Como o meu amor sobre o vídeo? Sou a gente que faça morrer na vida! Tudo bem, o que você fala é muito bom? Olha, você está me animando! Você está me animando! Algo, vez. Você está me animando? Isso é um pouco mais rápido. Mas, minha irmã é duvada e a sua história é muito boa. E isso é um pouco mais rápido. Eu amo. Você nunca mais rápido. Eu amo a história com a história com a história em paisagem. D intimacy da história, como é uma história? Eu não tenho nada mais rápido. Você me ama? Eu amo. Eu amo. Eu amo. E o que eu sou? Eu vou te dar. Como o meu amigo? Eu vou te dar. Eu não sei. Você pode dar. Eu vou te 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 dar. Não, 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 eu não vi a corrente, como você está. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi foto. Você vai me fazer a foto. Eu não vi, eu não vi. Chega, mas eu não vi, eu não vi. E não vi? Eu não vi, eu não vi. Estou feliz, eu não vi. Não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi! Vocês ficaram tão romântico aqui? Ah! ы Yashiri? Ah! O onde você riqueza com vocês? Ah! O que você riqueza com vocês? Vocês cram assim? Você from meu riqueza? Me adivENha com a receita. Muita gente é a sua riqueza. Você riqueza com os riqueza, porque vai fazer isso? Você é o que você riqueza com vocês? Você riqueza com o seu riqueza de ir para ser riqueza. E o cara... Você não sabe o que ele dispõe? Isso quer dizer? Ele é comer aqui a peça! É... Ele disse... Se for antes de fazer o que ele dispõe, ele não pode serux. Cando! Apenas... Não sei o que ele quer dizer, mas você vai dizer, não é, quando você vai ter ou menos tempo. Você não sabe, mas você não tem o que ele está. Cando que ele não está. Com a gente é o que ele não vai fazer. Claro! E isso é isso? Cando. Você está aqui? Há aqui um pouco, tá? tu compras o meu nome? tu acha que é a surpresa? é que o meu nome fala com o país é que é meu nomeado é que eu acho que eu acho que é uma coisa boa é que eu acho que eu acho que é uma coisa boa é que eu acho que isso é o máximo mais eu acho que é porque o Felipe não sei que o mundo está falando em VIP é que é o suficiente é que eu acho que é o mesmo? você acha que você acha? não, eu não sei mas o momento que você acha que tem que se escolher porque o mundo está com atenção então eu acho que é o mesmo negócio eu acho que é que é um terceiro Fim que não fui bom. Eu não fui fazer isso. Como ele me ajudou. Muito bem. Você não fez isso. Eu nunca deixei. Eu pego que não ficou antes, sabe? Eu não fiz isso. Mano, eu me saquei isso. Não, eu saquei, né? Eu não sei. Mas eu não quero saber se você não quer ser Como é que eu sou? No, não. Eu menti que Felipe não é que não sabe. Passa. Eu entendi sua vida. Ele disse eu não sei fazer isso. Isso é verdade? Realmente néga? Eu não sou eu porque eu não quero mais te lambra agora. Jesus é eai! Eu não sei eu. Você não disse que eu vou pedir a mulher hoje? Eu não entrei para sair certos? Eu não sei o que estou vendo. Eu não sei, eu não sei o que eu sei. Eu não sei, você que vem a pessoa. Eu não sei. o cara o cara o cara o cara o cara Muita mais a estação e não existe fuga entre eles. Mas eu vou, por exemplo, fazer um rei com os reinos. Mas eu vou atirar cette pele. Porque é muito bom. Então, nossa, nossa... Você está bem, gente? Eu vou te dar uma conversa aí. Você está passando uma conversa. Isso é muito bom, gente. Não, 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 não. Não era congurubé. Congurubé, cantigú? Não era como machu... O que é isso? 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 Jesus! Jesus!